O Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o 14º parágrafo do capítulo 4. Assim nos diz Santa Teresa de Jesus. Em casos semelhantes e outros em que, nas coisas dificultosas, o demônio poderia enredar e não se sabe que conselho tomar. Mas acertado será procurar falar com alguma pessoa que tenha letras. Pois havendo necessidade, dá-se liberdade para isso e confessar-se com ele e fazer o que lhe disser naquele caso. Porque, como não se pode deixar de dar algum remédio, poder-se ir a errar muito fazendo coisas sem tomar conselho, especialmente no que toca em prejudicar alguém. E quantos erros se dão no mundo por não se fazer assim. Deixar de lançar mão de algum meio não se sofre. Porque quando o demônio começa por aqui, não é para dar pouco dano, senão se atalha com prontidão. E assim, o que eu já disse para procurar falar com outro confessor. É o mais acertado se houver disposição. E espero no Senhor que haverá. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.